Quem está gravando, então, por gentileza, pode dar início à gravação. Boa tarde a todos. Mais uma vez, com muita satisfação, damos início a mais um evento da Subsessão Santo Amaro, realizado de forma virtual, como já virou um ato aqui na Subsessão. Estava comentando agora há pouco, já são quase 90 palestras realizadas nesse período, de março para cá. Então, gostaria de agradecer imensamente a todos os colaboradores que vêm participando e que vêm se empenhando nesse projeto. Gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos coordenadores da Comissão de Cultura e Eventos, o doutor Gustavo, que acabou de entrar aqui na sala, a doutora Camila Barreto, na qualidade coordenadora de junta da ESA, juntamente com a doutora Marta Voltas, também coordenadora da ESA, que vem tornando possível todos os eventos que nós estamos realizando. Para quem não curtiu ainda o perfil da Subsessão no YouTube, pode ir lá, clicar, dar um curtir, um like, que nem dizem os mais jovens, né? E toda vez que tiver uma palestra ou um evento novo, vai receber aí o aviso. Então, gostaria de agradecer também a presença aqui do doutor Rides, coordenador da Comissão de Direito Militar, da doutora Cláudia Neves, coordenadora de junta da Comissão da Mulher Advogada, da doutora Lucy Mara, Comissão da Mulher Advogada, doutora Johnny Lima, minha querida amiga, também desejo uma boa tarde e agradecer a sua presença, doutora Sheila, também presente sempre nos eventos da Subsessão. Então, feito esses agradecimentos, doutor Jorge Alberto, Comissão de Direito Internacional, feito esses, a doutora Maria Lúcia, também sempre presente, da Comissão dos Advogados Ativos, doutora Mônica Atreldo, da Comissão da Mulher Advogada, doutora Anina, da Comissão de Família, doutor Rafael Teixeira, enfim, nas quais eu agradeço a presença dos demais colegas que fazem parte aí da Subsessão. Então, feito esses agradecimentos iniciais, em nome da presidente Lisandra Gonçalves, desejo boa vinda a todos e passo a palavra, então, para a Jaqueline fazer as considerações iniciais dela e depois, ao final, o doutor Gustavo vai fazer, juntamente para nós, o encerramento e as considerações finais aí do nosso evento. Então, doutora Jaqueline, por favor, a palavra está com você. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a nossa presidência, doutora Lisandra, doutora Alexandre Fante, por mais esse evento, doutor Wanderson, né, por nos apoiar. Queria agradecer também pela parceria da Comissão de Evento e Cultura da UAB de Santa Marta, doutora Gustavo e da doutora Camila, por ter convidado a palestrante, né, hoje. E queria agradecer também todos os membros da nossa comissão, que eu estou vendo que tem a maioria aí. A Camila, que entrou recentemente na comissão, doutora Cláudia Neves, doutora Dione, das outras comissões que o doutor Fante falou, doutora Elisabeth, Felipe, doutora Cris, todos os membros da comissão, doutora Cláudia, muito bom ter vocês com a gente, tá? E essas palestras, como a gente tem falado, é, primeiramente, para conteúdo, para atualização, pensando em vocês na comissão também, né? Então, é muito bom ter vocês com a gente. E eu queria ver com a doutora Camila, se ela quer falar alguma coisa, se ela tem alguma palavra antes de eu fazer a apresentação do currículo da doutora Fernanda. Doutora Camila? Ou doutora Gustavo? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, e agradecer a palestrante por nos dar a honra do conhecimento que ela possui nessa área. E eu passo a palavra ao doutor Gustavo, tá? Por gentileza, ele pode se manifestar. Muito obrigado, doutora Camila. Gostaria de parabenizar a doutora Jaqueline, né, pela organização deste excelente evento, em nome da nossa presidente, doutora Elisandra Gonçalves, do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Pante, né, também, parabenizar e agradecer a presença da nossa palestrante da noite, doutora Fernanda Doreto. E, sem maiores delongas, devolvo a palavra para o doutor Alexandre Pante, para que possa declarar aberta a nossa palestra. Vamos lá, vou agradecer aqui mais uma vez, esqueci de agradecer a palestrante, me perdoa pelo lápis, mas como eu já passaria para a Márcia fazer a leitura do seu currículo, então fica aqui também o meu registro de agradecimento, pelo seu carinho, eu acho que é a segunda palestra, que a doutora já inicia para nós aqui, então, desde já, fica aqui o registro do meu muito obrigado. Então, Márcia, pode fazer a leitura do currículo da palestrante, para que a gente já inicie o evento da noite. Muito obrigado. Boa noite, Pante, obrigada. Mas o currículo está com a doutora Jaqueline, doutora Jaque, com a gente mesma. O programa ao vivo é assim. É agradecimento, é muita felicidade. Obrigado, gente. Doutora Fernanda, divulgamos lá no Instagram, a doutora também foi compartilhando, foi muito legal essa sintonia, né? Então, assim, queria apresentá-la, então, a nossa palestrante de hoje. Doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana, Mackenzie, professora do curso de Direito da Universidade de São Judas, Tadeu, professora titular do curso de Direito da Universidade Paulista, Unite, professora convidada da Escola Superior de Advocacia da UB São Paulo, advogada em São Paulo, sócia do escritório, Gênesis, Bobato, Doreto, Sociedade de Advogados. Então, temos a honra hoje de apresentar a doutora Fernanda. Pode falar, doutora. Com você, a palavra. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu vou agradecer a todos, em nome da professora Camila Barreto, que fez esse gentil convite, mas eu quero que todos aí se sintam acarinhados, né? por me receberem aqui, essa recepção virtual. Então, estamos todos aí, cada um nas suas residências ou nos seus escritórios, mas juntos, separados, mas unites. O nosso... A nossa conversa de hoje é uma conversa que eu acho que é bastante relevante. vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo em virtude da pandemia no que concerne, no que diz respeito, as ações de família, né? Então, vou conversar com vocês. Peço desculpas a vocês se tiver alguma intercorrência. Eu tenho um filho de nove anos que, por mais que eu diga para ele que eu estou no meio de uma palestra, ele está de férias, jogando videogame. Então, às vezes, vocês vão escutar seus gritos, assim, umas coisas, né? Faz parte. Faz parte da família. Faz parte. Porque se eu ficar lá no meu quarto, eu tenho que contar com a boa vontade da internet. Então, eu preciso ficar aqui, onde eu estou, porque aqui eu sei que a internet não vai me trair. Olha lá. Olha lá o meu terrorista, Mirim. Então, vamos lá. Nossa, eu queria dividir a nossa... Eu queria dividir a nossa conversa em duas fases. A primeira fase, nós vamos falar sobre as questões envolvendo guarda e regulamentação de visitas. E na segunda parte, eu queria falar um pouco sobre os alimentos, né? Todos nós aí temos conhecimento da pandemia, temos conhecimento da lei 14.010, que faz respeito do marco temporal da pandemia, né? Então, deixa eu desligar aqui para a gente não entender nenhuma intercomestão. Então, todo mundo sabe que a pandemia teve um marco temporal colocado lá na lei 14.010, que diz, né, que a pandemia começou no dia 20 de março e vai terminar no dia 30 de outubro. Eu gosto disso, né? Porque tem um tempo aí, né? Eu só não sei quem é que colocou esse 30 de outubro, mas, enfim, não vamos torcer, né? Porque é o que diz lá a lei de uma maneira bastante pontual, né? Dizendo, por exemplo, que os prazos prescricionais ficarão impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Então, o legislador está aí bastante otimista, colocando que vai ser 30 de outubro que as nossas vidas vão voltar ao normal, né? E nós não acreditamos nisso, né? Mas, enfim. Primeiro, assim, vamos falar de um pouco de compartilhamento de guarda ou de guarda de uma maneira geral e regulamentação de visitas num período pré-pandemia ou fora da pandemia, né? Todos nós sabemos, eu acredito aí que tem muita gente que milita na área de família, né? Então, todos nós temos o conhecimento que as relações familiares, elas são extremamente complexas. Espera um pouquinho, eu preciso interromper ali o meu menino, porque senão ele está me atrapalhando. vamos lá. Então, a gente tem, nós sabemos o quão complexas são as ações que envolvem o direito de família. Primeira questão que a gente tem sempre é a discussão ou a definição da guarda, né? No direito de família. Então, se você tem lá um casal ou que está se separando ou um casal que eventualmente teve filhos por conta de uma relação eventual, ou seja, não havia um relacionamento anterior, vão estipular a forma com que a guarda daqueles filhos ou daquele filho vai ser dividida entre eles. Nós temos no Código Civil uma indicação de que haverá um privilégio ou melhor, haverá uma predileção para que essa guarda seja indicada de forma compartilhada. O que é compartilhar a guarda? É compartilhar as decisões sobre a criança ou sobre as crianças. Crianças não são coisas, crianças são pessoas que precisam ter o seu desenvolvimento pautado por uma boa conversa entre os seus genitores. E aí é que vem a minha primeira discussão com vocês, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que muitos juízes têm concedido o compartilhamento da guarda sem pensar nessa necessidade que precisa existir de uma conversa entre os genitores. Os genitores precisam conversar porque senão toda e qualquer discussão, toda e qualquer decisão, ainda que mínima, vai virar objeto ou foco de uma discussão e essa discussão vai acabar desaguando no poder judiciário novamente. Então, me causam uma certa estranheza quando o juiz diz assim, por exemplo, eu tive uma decisão recente no seguinte sentido, as crianças se dão muito bem com o genitor, logo, estabeleço a guarda compartilhada. Os pais não se falam, eles somente se falam por meio de e-mail. Como é que vai ter compartilhamento de guarda se os pais não conversam? Também tem uma coisa que eu acho interessante que é assim, muitas vezes parece que vira uma chave, separou, todos os problemas foram resolvidos e aí aquelas pessoas vão renascer como pais, né? Não, os problemas não serão resolvidos, os problemas serão maximizados, se bobear serão piorados. E não existe a possibilidade de você ter compartilhamento se você já não compartilhava antes. A não ser que haja realmente uma mudança, não estou sendo recente às mudanças, mas eu não consigo acreditar que as pessoas mudem de um dia para o outro. Então, essa questão, uma questão para mim muito cara, porque eu acho que não basta estar escrito na lei que vai dar certo, né? O direito de família ele se movimenta com base nos fatos. Então, a lei diz que eu tenho o direito de ter guarda compartilhada, eu quero guarda compartilhada. Tá, você está disposto a discutir, a conversar, a definir, né? Eu gosto de dar também como exemplo, eu tenho um cliente que fez um pedido de compartilhamento de guarda, a filha dele, ele não tem condições, ele não tem, pelo acordo que ele firmou, quando se separou, a guarda foi estabelecida de maneira unilateral com a genitora. Ele ficou sabendo que a filha tinha feito uma cirurgia ortodôntica no dia que ele foi buscar a menina para as visitas. Então, quer dizer, a ex-esposa e mãe, genitora, eu sou detentora da guarda, eu decido, eu determinei a realização da cirurgia, ela simplesmente, ela nem sequer comunicou com antecedência, ele ficou sabendo depois, né? Então, é por aí que a gente também tem que enxergar, né? Que filho não é coisa, você não detém posse sobre filho como você detém posse sobre objetos. Filhos precisam ser discutidos porque são seres em evolução, né? Então, precisa ter essa conversa. Então, eu acho importante e tenho feito constar, sempre que faço um acordo, quando tem compartilhamento de guarda, faço constar quais são as responsabilidades que estão sendo divididas entre aqueles dois, aquelas duas pessoas. Faço constar tudo o que precisa ser discutido, que não pode ser objeto de uma decisão unilateral, judicial, porque eu acho que é importante que os dois saibam, geralmente eles usam o documento do divórcio, o documento judicial, às vezes consultam e muitas vezes dizem, olha, mas aqui está escrito isso, então pronto, está escrito, tem que conversar, não pode tomar decisões unilaterais, tem que perguntar qual é a opinião, tem que discutir e se não houver acordo, aí, infelizmente, quem vai dirimir é o poder judiciário. Então, essa é a primeira questão, aí vem a questão da regulamentação da convivência, a gente não usa mais o termo visita, o termo visita ficou um termo meio que datado, se você usa visita, é como se você estivesse cometendo um equívoco, né, então a gente hoje usa a regulamentação da convivência entre, dos genitores para com aquela criança ou para com aquelas crianças. A regulamentação das visitas precisa ser feita dentro daquilo que é factível. Essa mesma questão que eu mencionei a vocês, da criança que fez o tratamento, a cirurgia ortodôntica sem autorização do pai, havia um trecho lá no acordo que dizia assim, a criança só pode tirar férias na companhia do genitor, na companhia do pai, se ele estiver de férias e se ele tiver condições de cuidar da filha em tempo integral. Ele nunca tirou férias com a filha. Por que ele nunca tirou férias com a filha? Porque ele não tinha esse período de férias muito dilatado, ele precisava da ajuda de outras pessoas, como por exemplo dos seus genitores, dos avós, da criança, e ficou consignado no documento que se ele não tivesse disponível, a criança não passaria férias porque não ficaria aos cuidados de outra pessoa. Não tem cabimento, vocês concordam? Mas o fato de não ter cabimento é assim, alguém escreveu, infelizmente, um profissional como nós, e o Ministério Público verificou e disse ah, tá beleza, e o juiz disse ah, então tá bom, vamos lá, é isso mesmo, é isso que vocês querem, tá aí o acordo feito, né? Então também é uma questão que eu tenho percebido, a gente às vezes manda as coisas para a análise do Ministério Público e o Ministério Público tem aceitado com muita frequência, sem muitas vezes discutir alguns pontos, né? Que virão a ser problemas novamente. Então, nós já sabemos então, que temos aí essa modalidade, né, da guarda compartilhada como regra, se não for guarda compartilhada, vai ser a guarda unilateral, onde um genitor apenas vai poder decidir aí os desígnios, né, da vida da criança, e teremos, temos também a guarda alternada, que não tem sido utilizada, porque realmente é uma modalidade um tanto quanto controversa, né, de que você teria a criança com períodos na guarda do genitor e quando ela muda de residência, quando ela vai para a companhia do outro genitor, muda tudo, né? Eu tenho, eu me lembro de ter feito uma vez uma audiência em que o pai queria muito a guarda alternada e a juíza deu um exemplo que para mim foi sensacional, ela disse assim, eu tenho uma criança aqui que coloca a mão no chão todas as vezes que acorda, se o chão é gelado, é frio, ela sabe que está na casa da mãe, se o chão tem carpete, ela sabe que está na casa do pai, então quer dizer, ela deu a demonstrar que ela entendia que aquela modalidade era uma modalidade absolutamente absurda, que não tinha como a criança internalizar e compreender, né, aquela circunstância de uma maneira adequada. Hoje, no período de pandemia, o que é que nós estamos enfrentando? Bom, primeiro temos as separações que estão acontecendo, né? Infelizmente, em algumas circunstâncias, temos separações que estão sendo adiadas. Tem muita gente que diz para mim o seguinte, eu quero muito me separar, me divorciar, encerrar o relacionamento, mas eu não tenho para onde ir. Eu quero muito finalizar, encerrar o relacionamento, mas eu acho que não é um período propício, porque eu vou tirar meus filhos de um lugar, de um ambiente que eles conhecem, para levá-los para um ambiente que eles não conhecem. E temos também os relacionamentos que estão simplesmente se desintegrando, né, porque as pessoas estão agora, não mais tanto, mas no começo, muito juntas ali dentro de casa, e todo mundo sabe o quanto é difícil, né, quem tem filhos, não sei, aí nós temos 70 participantes, eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu imagino que aqueles que têm filhos vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Vocês viram aí, passei por uma situação agora cotidiana, né, sai do quarto, vai, pergunta, fala, é como se você não estivesse fazendo nada de muito importante. Então, tem gente que não está aguentando muito essa situação tem se visto aí em maus, nem só teve gente que não convivia muito com os filhos, aí descobriu quem é que tem, quem é que mora sob o mesmo teto, né, eu brinco que eu não ficava, o meu menino fez 10 anos ontem, chama-se João Flávio, e eu não ficava na companhia dele por tanto tempo, desde a licença maternidade. Então, faz 10 anos que eu não convivia com ele desta maneira que estou convivendo agora. as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso, porque não é fácil, né, temos aí muitos rapazes e eu queria dizer a vocês que paternidade e maternidade se exerce de maneira igual, não existe isso de a mãe é mais importante ou o pai é mais importante, mas neste momento de pandemia a gente percebe com muita facilidade muitas mulheres têm se apresentado, né, de forma muito estressadas, né, porque têm acumulado funções, né, e acho importante que a gente reflita também sobre isso nessas consequências dos divórcios que vão inevitavelmente acontecer. Por falar em um divórcio, antes de concluir, já temos aí algumas decisões, inclusive uma decisão, só que eu não que eu vi hoje no IBDFAM, que em São Paulo deferiu-se o divórcio direto sem a citação do, sem a citação do cônjuge que não, né, que é o réu, né, na ação de divórcio, né, e eu acho que isso em tempo de pandemia traduz muito aquilo que nós estamos vendo, né, aquilo que nós estamos vivendo, uma necessidade do direito se adaptar às circunstâncias fáticas, né. Continuando aí com a análise das questões envolvendo a guarda, o que nós temos visto muito são, primeiro, ações com pedido de restrição de visitas, né, principalmente porque o outro genitor que vai fazer, que é o responsável aí pela visitação, né, a gente já sabe que o nome é feio, mas não vamos usar convivência, porque nesse caso seria realmente realizar as visitas, esse indivíduo não está eventualmente tomando todas as precauções ou não tem condições de tomar todas as precauções para se, para evitar, né, um eventual contágio. O que eu tenho visto é crianças que estão sem ver os seus pais de maneira física, apenas estão tendo contato virtual por decisão judicial, tive uma decisão judicial em que o juiz determinou que o contato fosse feito por MIT, Zoom, ou qualquer coisa que o valha, primordialmente porque a criança residia junto com os avós maternos, então o juiz para a proteção destes avós de idade avançada, o juiz ordenou que as visitas fossem feitas só pelo sistema virtual, as visitas ficaram virtuais por um período de três meses, eu fiz um pedido ao magistrado explicando que um pai não podia ficar sem ter contato com a filha durante tanto tempo, e o juiz aceitou que as visitas fossem feitas na varanda da casa materna, a criança, os dois de máscara, de luva, e respeitando a distância de um metro e meio, a genitora inclusive colocou uma fita crepe no chão para marcar a distância, então teve essa visitação aí à distância, né, o meu cliente ficou super feliz porque ele teve contato com a filha, veja, eu fico imaginando, aliás, eu não gosto nem de imaginar, mas vamos lá, tive também uma experiência de uma criança que tem um pulmão operado e que o pai queria levá-la juntamente com as boas irmãs para uma para um hotel fazenda, e aí a mãe disse que não, que não ia autorizar que a criança fosse para um hotel fazenda, ele juntou no processo, né, uma indicação de que o hotel fazenda era lindo, maravilhoso, que estava contando com todas as regulamentações de segurança e não conseguiu a autorização do magistrado, porque em primeiro lugar, crianças são crianças, eram, são três meninas, né, e aí o meu principal argumento, é bom quando a gente tem filhos e a gente atua no direito de família, porque a gente tem argumento, né, então o meu argumento é o seguinte, vai viajar com as crianças, né, quem tem criança sabe, entrou no carro, a primeira coisa que a criatura fala é, estou com fome, estou com sede, quero fazer xixi. Aí, às vezes, você vai o caminho inteiro falando, não pode fazer xixi, é perigoso, tem que ir no banheiro, tem que ir isso, tem que ir aquilo. Às vezes, a criança fala, não, mas eu não estou aguentando, eu preciso ir ao banheiro. Então, eu falei, esse pai vai parar numa estrada, num posto de estrada, é um homem, não vai poder entrar no banheiro feminino, se não tiver banheiro família, ele não vai poder acompanhar as filhas na higienização, e pronto, o problema está aí. Então, veja, e se não fosse uma criança que tem um perigo, um problema? Aí é uma questão mais delicada. Eu acho que para o juiz fica muito fácil quando a gente dá o argumento certo, né? Então, olha só, essa criança tem um problema de saúde, e caso ela venha a ser acometida pela doença, ela vai sofrer muito mais porque ela está numa situação de risco. Ok, então, se ela está numa situação de risco, eu, juiz, não vou assumir esse risco. Agora, quando não é uma criança que está numa situação de risco, a situação fica mais complicada, porque o magistrado vai ter que decidir com base naquilo que está na lei, mas também com base nas convicções dele. Se ele for um magistrado que se preocupa profundamente com a questão da pandemia, se ele for um magistrado que enxerga a pandemia com todos os problemas que ela acarreta, muito provavelmente ele vai dizer, olha, não, não vamos autorizar. Mas se ele for um magistrado que diz que acha que está tudo bem, aí a situação fica diferente. e nós sabemos que existem aí, tem para todos os gostos, tanto é que a gente usa a expressão, a gente não sabe o que vai vir da cabeça do juiz, porque cada juiz pensa de um jeito, cada cabeça uma sentença. Então, acho que a principal circunstância é vamos tentar conversar com essas partes, explicar por que cada uma delas está tomando uma determinada posição, explicar por que cada uma delas tem uma preocupação e tentar chegar num denominador comum. Não conseguiu, é o juiz que vai decidir. E aí, é como eu digo para os meus clientes, ele pode decidir a seu favor e você vai ficar feliz e vai achar que eu não fiz mais nada do que a minha obrigação, ou ele pode decidir contra você, aí você vai ficar infeliz e vai achar que eu sou uma porcaria de advogada. É a vida. É a vida. O que a gente faz é tentar ao máximo fornecer todos os elementos para que o magistrado entenda a situação familiar, para que o magistrado compreenda as necessidades e para que o magistrado decida a nosso favor. Muitas vezes a gente vem com poucos elementos, né? Então, assim, eu não quero porque eu não quero. E aí a gente precisa fazer trabalho de psicólogo, trabalho de... A gente precisa entender o eu não quero porque não quer, né? Por que motivo você não quer? Ah, eu não quero porque eu acho perigoso. Mas por que você acha perigoso? A gente tem que ir escarafuchando aí a vida do outro para saber, né? Por que que... Por que que eu... Onde é que está o tal o risco? Porque não tem como fazer um impedimento de visitação se você não fizer essa demonstração? Hoje, com as redes sociais fica tudo mais fácil. Vamos combinar que tem muita gente que, por exemplo, posta na rede social que foi no churrasco do amigo. Pô, beleza. Você pega o print, junta no processo e diz, olha, esse genitor ou essa genitora não tem condições de permanecer na companhia dessa criança porque está colocando essa criança sob risco e não está se cuidando. Tem uma prova, tem um fato, tá ali, tá na rede social, né? Agora, quando tá baseado no achismo, fica muito difícil. Então, acho que, olha, são 18h38, como a gente tem uma hora aí de conversa, eu vou pedir a vocês que caso tenham perguntas com relação à visita e guarda, que vocês façam, né, se utilizem aí do chat, parece que é a doutora Jaqueline que vai fazer as perguntas ou a doutora Márcia ou vocês querem que eu leia o chat e eu mesma respondo, o que que fica melhor? Não, a nossa, acho que é uma Márcia. Doutora Fernanda, quem vai fazer as perguntas é a doutora Cris, que ela é a secretária da Comissão de Família. Doutora Cris, ela vai anotando. Boa noite, doutora Fernanda, me ouve? Ouço. Ouço sim. Apenas feita a palestra, ainda não temos perguntas no chat. Assim que apareça o seu dinheiro, eu interrompo a doutora. Tá bem? Tá, então vou dar continuidade, vou falar um pouquinho sobre alimentos, então. Eu acho que aí a gente... Ok, obrigada, doutora. Parte por um outro ponto aí espinhoso, né? Os alimentos. Ai, os alimentos. não sei vocês. Não pergunto. Mas se você está mentindo. Oi? Não, acho que alguém... Deixa eu pegar o microfone da pessoa aqui. Pronto. Pode falar, doutora Fernanda, alguém que... Uma mensagem que apareceu aí, né? Não sei, olha, tem o Afonso André Osi Neto que diz aqui que está querendo fazer um comentário. Então vamos abrir o microfone e pode abrir? Pode abrir, doutora Fernanda. Pode fazer? Doutora Fernanda. Doutora Fernanda. Acho que ele... Doutora Fernanda, se você quer fazer a pergunta, pode ligar o seu microfone, se quiser. Já que eu acho que... Ele está falando... Ele quer falar alguma coisa em relação à questão de convivência, mas eu não consigo encontrá-lo aqui para liberar o microfone. Não sei se ele nos ouve. Ele não está conseguindo liberar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, se eu queria continuar. Bom, já que vamos continuando, porque eu também... Então faz a pergunta, então, se puder escrever, por favor, que eu respondo. O senhor coloca no chat e eu respondo. Ele saiu e... Então, quando vai continuar, doutora? Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos falar sobre os alimentos um pouquinho, que tem sido aí também um tema bastante espinhoso, por duas razões específicas. Primeiro, a gente já sabe que por conta da lei da pandemia, e aí é interessante porque eu tive a felicidade de assistir a um seminário na semana passada do IBDFAM, justamente sobre os alimentos, e nesse seminário do IBDFAM, a professora Maria Berenice Dias disse o seguinte, que estamos todos em regime de prisão domiciliar, não são só os indivíduos aí que estão devendo à pensão alimentícia. Então, estamos numa situação complicada, e essa situação complicada vai poder gerar dois problemas. Primeiro problema, a questão envolvendo o efetivo pagamento dos alimentos e a execução dos alimentos. A execução dos alimentos, ela está muito ligada primordialmente à possibilidade e a grandes debates doutrinários com relação a isso, mas eu vou me valer do posicionamento da professora Fernanda Tartucci, que justamente nesse seminário de alimentos, ela diz o seguinte, que no entendimento dela, não existe nada de errado em se fazer a propositura da ação de execução já com vistas diretamente à execução patrimonial, sem que exista a necessidade de você passar por uma prisão que não resulta em absolutamente nada. Não me diga. Então, a professora Fernanda Tartucci entende que não existe nenhum tipo de problema em você dar entrada em uma execução de alimentos, ainda que sejam alimentos atuais, e que você peça diretamente esses alimentos atuais pela via da execução patrimonial, sem que haja, portanto, um pedido de prisão. Aliás, a professora Fernanda inclusive coloca que no entendimento dela no momento não havendo pandemia, ou seja, se você quisesse, por exemplo, acumular os pedidos, isso seria perfeitamente possível sem a necessidade de você fazer duas ações. Uma ação de execução pedindo o pagamento sob pena de prisão e uma ação de execução pedindo a execução efetiva do patrimônio, sob pena, portanto, de penhora. Então, eu compartilho desse entendimento e acho que, nesse momento, fazer um pedido de prisão do devedor de alimentos não vai resultar em absolutamente nada de interessante para o credor, porque, como já mencionamos, ele está em prisão domiciliar, assim como todos nós estaremos. Por que foi determinada a prisão domiciliar do devedor de alimentos? Para que ele não fosse submetido a um ambiente absolutamente insalubre e para que ele não fosse submetido e para que ele não fosse O participante foi removido. Coisas que acontecem na vida. É por isso que as reuniões, é interessante que as reuniões tenham senha, sabia? Porque se não tiver senha, tem gente que, infelizmente, não tem mais o que fazer e aí decide ficar. O pior é que eu estou com a figura aqui, congelada. Peraí que eu vou ver, eu não consigo eliminar ele daqui. Doutora Fernanda. Olha, eu sou professora universitária, eu já vi de tudo. Doutora Fernanda, então nós... Doutora, isso não costuma acontecer, não. Nós podemos aproveitar essa interrupção para fazer uma pergunta. Tem o doutor Felipe Antônio de Oliveira Neves, que ele gostaria de saber em relação à prisão do executado pela dívida de alimentos, até quando vai durar a suspensão da execução por causa da pandemia? Então, pela lei 14.000... 14.010, o que nós temos aqui é que vai até dia 30 de outubro de 2020. Neste seminário de alimentos que eu tive a oportunidade de participar do IBDFAM, foi, assim, houve um certo consenso a respeito desta data, né? Mas ainda é algo que há um entendimento de que o magistrado pode alterar esta data ou que ele pode simplesmente determinar, né? Deixar em aberto. Então, temos duas questões. A primeira delas, deixem aberto a data e a segunda delas, já diretamente no despacho, determina que a prisão domiciliar será até essa data do dia 30 de outubro. Então, temos aí, não temos uma definição, temos para todos, para o gosto do juiz, né? Não é o gosto do freguês, é o gosto do juiz. Tem mais alguma? Doutora Fernanda, voltando um pouquinho no assunto, o doutor... Espera aí que você cortou o seu áudio para mim. Deixa eu ativar o seu microfone, Márcia. Oi, voltou? Voltou. Voltando um pouquinho, o doutor Afonso, eu vi que ele conseguiu liberar o microfone dele, ele queria fazer um questionamento sobre guardas de recém-nascidos. Tá. A reclutabilidade e convivência, né? Dos recém-nascidos. Doutor Afonso, eu gostaria de... Boa noite a todos. Boa noite. Bom, esse episódio que a gente viu agora, bem há pouco, o professor universitário também já... vi de tudo nesse mundo virtual. Mas, enfim, a minha colocação aqui é só em relação à questão da visitação ou da convivência, em relação ao recém-nascido. Acho que essas decisões que estão sendo proferidas em relação ao contato de forma virtual, ela acaba sendo um pouco prejudicada. Alguém desativou o microfone, doutor Afonso. Não consegue... Os menores que não têm condições de se expressar, né? Então, acho um pouco complicado esse tipo de posição. Acho que deveria... Algumas decisões eu vi que os juízes também têm levado em consideração a conduta do outro genitor que não vive cotidianamente com a criança, verificando aí, desde que ele tenha condições de provar efetivamente que ele não está exposto ao risco da contaminação, é possível que essa convivência seja um pouco mais próxima. Eu só queria fazer essa ponderação, considerando essa situação desse recém-nascido, justamente, porque eu tive agora uma ação de reconhecimento de paternidade com regulamentação de visita, e acabou ficando meio complicado, porque o juiz falou, não, a visitação tem que ser através de, o contato tem que ser através de algum meio virtual, foto, enfim, tudo bem, o pai vai ter acesso ao menor, mas, se essa pandemia perdurar aí por um longo período, eu acho isso complicado, porque a criança vai acabar não estabelecendo um vínculo afetivo com o genitor, para essa questão que eu queria colocar, que eu acho que a gente, nós, enquanto operadores do direito, os juízes também deveriam refletir um pouco mais a respeito dessa questão, eu acho que essa questão de convivência deveria ser analisada mais caso a caso e não de forma tão geral e genérica em relação a essa situação que eu estou expondo. Só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só colocar que eu concordo, eu acho que tem que ter uma análise que seja feita caso a caso, né, eu acho que as decisões pás teorizadas, principalmente quando a gente fala de direito de família, elas nunca funcionam, né, porque cada família tem uma dinâmica diferente, cada família tem uma, e assim, eu fico imaginando, justamente por conta dessa questão, né, da formação do vínculo, né, da formação, da forma como as pessoas se estão juntas, né, ou não, mas a formação do vínculo com os filhos menores, né, eu acho que para uma criança pequena que tem uma dificuldade de compreensão do tempo, parece muito fácil a gente dizer o seguinte, né, olha, a criança não vai guardar nem sequer lembrança, nem sequer memória dessa ocorrência, então não tem problema, quando a gente sabe que o sistema de traumas, ele é muito mais complexo do que isso, então, acho que é importante também, e talvez até numa petição mais elaborada, quando o cliente permite, né, porque às vezes o cliente não tem condições financeiras para te dar todos os elementos que você necessitaria, mas eu acho, por exemplo, que buscar uma opinião de um psicólogo, de um neonatalogista, acho que é neonatalogista, é isso? Uma pessoa que sabe, né, de cuidar, de um médico especialista em criança, enfim, em criança recém-nascida, para que ele demonstre, né, como é importante a formação do vínculo nesses primeiros meses de vida, para que exista realmente uma, eu tenho notícia de gente, por exemplo, que não era casada, não tinha, teve a criança no período da pandemia, e essa criança no período da pandemia, ela, esse casal, que não é um casal, acabou indo residir junto para ter esse contato com essa criança, aí a gente tem o surgimento de um outro problema, o que aí passou a viver sob o mesmo teto, o que que vai acontecer? Alguém vai falar de união estável, né, então, olha só, fiz um contrato com alguém, ou fiz um acerto com alguém, nós dois queremos muito ser pais, decidimos que vamos ter um filho juntos, faço lá uma inseminação artificial, a mãe sou eu, o pai é ele, vem a pandemia, estou para parir, aí eu digo para o meu amigo, que é pai da criança, olha, venha morar na minha casa, porque não tem condição de nesses primeiros meses, você ficar fazendo as visitas que nós havíamos combinado, aí ele passa a residir na minha casa, aí ele gosta muito da Amazon, aí ele baixa um serviço de streaming da Amazon na minha televisão, aí ele gosta muito de um supermercado, e ele começa a fazer pedidos para aquele supermercado para entregar no meu endereço, aí nós começamos a conversar sobre o veículo que eu tenho, e aí ele diz, eu acho que você deveria comprar um veículo maior, porque para caber melhor o carro, e de repente nós estamos tomando decisões sobre a minha vida juntos, porque não é mais só a minha vida, é a nossa vida, aí você vai ter a discussão, é namoro, qualificado, é amizade ou é união estável? Então vejam os problemas, direito de família é assim, a única coisa que eu gosto de dizer sempre é assim, o direito de família está baseado nos fatos, então tudo vai depender de, olha amigão, você quer serviço de streaming da Amazon, você vai assistir na sua casa, ou então eu vou fazer o contrato aqui, você me dá em dinheiro o valor. olha, o supermercado que você está fazendo, que você está mandando entregar aqui, quem vai entregar só, nós vamos elaborar, tem gente que diz assim, faz um contrato, eu sou muito, mas muito reticente ao tal do contrato de namoro, porque eu acho que o contrato de namoro não pode ser utilizado quando a situação fática mudou, então nós combinamos que seríamos namorados, mas nós estamos morando sob o mesmo teto, tomando decisões patrimoniais juntos, tomando decisões sobre a nossa vida juntos, o porteiro fala à sua mulher, o faxineiro do prédio fala, olha, entrega isso aqui, a sua mulher está recebendo isso aqui, pronto, é público, é duradouro, todo mundo sabe, ah, não, mas eu tenho um contratinho assinado aqui, que não é namoro, que não é união estável, não é namoro, mas os fatos são incontroversos, então precisa tomar cuidado, a pandemia nos trouxe também este problema, porque tem gente que está passando a morar junto justamente para não correr o risco de se contaminar, né, mas que tem um namoro, e aí, vai fazer como? Doutora, nós temos algumas questões, posso colocar? Posso, sobre, bom, vamos lá, do mundo. Então, nós temos dois comentários de colegas que gostariam de comentar com a doutora, uma doutora Gisele, tendo que tem visto vários casos em que o genitor alega não ser cabível o pagamento da pensão por conta da genitora ter recebido auxílio emergencial, alegando que esse valor supre a pensão, tornando assim indispensável. Maria Lúcia Pontilho fala que em Santo Amaro, grande parte dos juízes estão decretando prisão e suspendendo a expedição do mandado de prisão para pós-pandemia. E doutora Maria Lúcia Pontilho, também na questão de convivência neste momento de pandemia, tem que se ter em conta o superior interesse da criança, pois o vínculo afetivo pode ser recuperado posteriormente, mas se a criança em razão das visitas vier a se contaminar, adoecer ou morrer, não haverá o que recuperar. São os comentários que estão no chat. Tá. Então, vou fazer um comentário sobre essa última questão. Eu acho, sim, que tem a questão do melhor interesse do menor, mas eu já atuei tanto do lado quanto do outro. Então, eu sei o quanto é sofrida a preocupação daquele que está com as crianças sob a sua responsabilidade e sei também o quanto é sofrido do outro lado, que muitas vezes está fazendo um período de resguardo, está se cuidando e tem retirado esse direito de ter essa convivência mais próxima com os filhos, né? E acho que, então, se você conseguir fazer a demonstração do risco, aí você consegue a suspensão, mas se você não tiver a demonstração do risco, eu acho que também, como eu falei, vou repetir, ninguém é dono da criança, os dois são pais, né? Nós, mulheres, tendemos muito, até mesmo por conta daquilo que acontece mais na prática, né? As mães, muitas vezes, estão com as crianças, eu brinco que são mães que querem muito que as visitas aconteçam, porque, afinal, a visitação e, muitas vezes, a retirada daquela criança do lar materno é o único momento de descanso que aquela genitora vai ter, né? Mas acho também que é importante que a gente pense sempre nesse ponto que a doutora mencionou, que é o do melhor interesse do menor, mas não podemos esquecer que os dois ali estão sofrendo, né? Por razões diversas, né? Então, eu acho que é muito importante que se tenha uma fotografia. Muitas vezes, por exemplo, a mãe chega e diz assim, ah, eu não quero que ele venha, como eu mencionei, eu não quero que venha retirar o meu filho, porque eu não sei se o fulano está se cuidando. Tá, mas você tem alguma prova, né? Alguma circunstância que consiga demonstrar isso? Não, não tenho. Mas eu acho, então, o direito não é embasado no achismo, tem que ter aí uma demonstração de que as coisas estão efetivamente acontecendo, de que aquela criança está sofrendo efetivamente aquilo. tem a Maria Ângela que está perguntando aqui se pode ter regulamentação de visitas para os avós, temos notícia de decisão que já foi tomada, que os avós ganharam o direito de ter o contato com os netos pelos sistemas virtuais, né? Então, as crianças são colocadas ali, para quem tem criança em casa, eu vou falar pelo meu, são 15 minutos no máximo, no máximo, assim, visita relâmpago, né? Porque a criança não tem, ela não estabelece o vínculo, ela, muitas vezes as pessoas começam a falar ao mesmo tempo que ela fica confusa, não é legal para ela que a experiência não traz nada de diferente, não tem um cheiro diferente, não tem um gosto diferente, não tem nada diferente, então a criança fica, mas pelo menos a convivência está ali, mantida, né? Eu acho que a questão maior é sempre a manutenção de vínculo, eu acho que é isso que é importante, você ter uma manutenção de vínculo, você ter uma preocupação que as pessoas estão ali tentando manter aquilo que anteriormente, né? Asunia, né? Então, a relação de parentesco, a relação amorosa, e por aí vai. A outra questão que você colocou, Maria Cristina, foi a dos juízes que estão determinando a expedição de mandado de prisão pós-pandemia, né? Para vocês verem, né? Como a gente tem aí, como eu falei, cada cabeça uma sentença, não acho que seja inadequado, né? Eu acho que é uma questão também que vai depender do interesse, né? Do advogado, do exequente, né? Como eu falei, muitas pessoas entendem que a execução com o mandado de prisão, ela funciona maravilhosamente, eu acho que existem algumas situações, principalmente quando você tem condições de descobrir ou de ter, de saber o patrimônio do executado, às vezes é muito melhor que você faça uma execução sob pena de penhora, mas, enfim, aí é uma questão também para o advogado, né? Analisar, né? Um outro ponto que eu queria colocar com vocês, teve gente que falou aí da mãe, né? Do recebimento do auxílio emergencial, eu acho interessante porque a mãe recebeu o auxílio emergencial, mas ela continua vivendo de luz, fazendo fotossíntese, não é mesmo? Porque a mãe não come, né? A mãe não compra sabonete, não compra álcool gel, né? Ela não tem despesa nenhuma, né? Ela toma banho gelado, porque aí não gasta energia elétrica ou gás, né? Então, assim, para mim, a questão, ela tem que ser analisada sempre sob o único aspecto possível, necessidade e possibilidade, e, por fim, a questão da proporcionalidade, né? Então, eu brinco assim, a criança não parou de comer porque a pandemia aconteceu, muito pelo contrário, né? Comem como capivaras raivosas, eu tenho uma aqui em casa, se os batentes da porta fossem feitos de comida, a casa já tinha caído. É assim, as crianças não deixam de ter necessidades de lazer, e o lazer hoje é pela internet, custa dinheiro ter uma boa internet. As crianças continuam tendo necessidades com as escolas, precisa ter a internet, custa dinheiro a internet, né? E mais, então, assim, comendo em dor. Essas pessoas que muitas vezes pedem para que a criança, por exemplo, deixe de visitar fisicamente o genitor, começam a ter um outro problema, que é um problema de descobrir que a pensão alimentícia não vai dar por conta da comida. Eu tenho um caso em que eu estou negociando um acordo, por quê? O genitor está trabalhando todos os dias, porque ele tinha um projeto maravilhoso, e ele ia ganhar rios de dinheiro, e aí os rios de dinheiro secaram, e ele está trabalhando aos sábados e ele não quer buscar as meninas porque não dá certo, então ele está trabalhando, ele quer ver as meninas só num dia da semana, né? Todos os outros dias elas estão com a mãe, mas ele não quer pagar. Aí eu falei, olha, se elas fossem para a casa dele, ele ia ter que ter comida, o suco, o iFood, então, tem que fazer uma compensação financeira, né? Já vi e me deixou muito feliz que nós temos aí decisões permitindo a possibilidade de reembolso de valores que não estavam previstos na pensão alimentícia, mas que se não forem partilhados entre os genitores, configura enriquecimento sem causa. Então, quer dizer, ah, não posso pegar meus filhos para as férias por conta da pandemia, as crianças iam passar 15 dias na companhia materna e 15 dias na companhia paterna, correto? Elas vão passar 15 dias, 30 dias na companhia materna e o boneco não vai pagar nada? não tem cabimento, né? Agora, o que me incomoda é que às vezes a gente dá essa explicação e o juiz não entende, daí tem que desenhar, né? Falar, olha, é uma questão matemática, se eram 15 dias para um e 15 dias para outro, são 15 dias em que a responsabilidade financeira sobre aquela criança e outra, e tem mais, hein? nas férias, a mãe recebe a metade da pensão? Lógico que não, porque ela continua tendo que pagar, por isso, estou falando da mãe que geralmente é quem fica com a residência, né? Ela tem que pagar a luz, a água, o condomínio, é tudo, o valor continua o mesmo, ou não? Então, quer dizer, ah, mas é porque é um período de lazer, então, vamos pagar o lazer na casa da mãe, né? Se não é rico, isso não é sem causa, e aí, assim, eu brinco, que os conflitos, eles começam a acontecer justamente por conta disso, porque as pessoas não enxergam o lado do outro, não existe uma coisa chamada prática de alteridade, ninguém se coloca no lugar de ninguém, é o meu problema que eu tenho que resolver e o problema do outro, cada um com os seus problemas, só que quando você tem um filho, você não pode fazer isso, porque os dois são responsáveis pela criança, que não é um problema, então, pediu para nascer. Ela foi colocada naquele mundo, então, ela precisa ter todas as condições para ter um desenvolvimento decente, né? A gente tem visto, se a gente olhar para o nosso país hoje, a gente vê modelos comportamentais sendo repetidos, né? Crianças que, crianças que nascem em situações de alta vulnerabilidade, que não têm o acompanhamento principalmente dos seus pais, dos seus genitores, né? Muitas vezes, estou falando aí das meninas, logo vem uma gravidez precoce de uma criança que vai nascer e que não vai ter o mesmo acompanhamento, né? Eu militei muito no Fórum de Santo Amaro no meu começo de carreira, né? E eu brincava assim, que às vezes a gente chegava no Fórum de Santo Amaro e não tinha lugar para você encostar, porque eu sou da época que a gente encostava barriga no balcão. A gente não tinha lugar para encostar a barriga no balcão, porque tinha muita gente ali para pedir alimentos de balcão. Quando, na verdade, pedir alimentos de balcão significa que você tem um genitor que simplesmente abandonou economicamente o filho, né? A criança vai viver do quê? De luz? Como eu falei, vai fazer fotossíntese? Produzir o próprio alimento? E acho extremamente condenável que tenhamos colegas, profissionais, advogados que não se preocupem em defender a parte vulnerável, que é a criança. A gente precisa ter essa consciência. Quem é o vulnerável da história? É a criança? Então, é ela que eu vou proteger. Então, se o rapaz vem para mim ou a moça vem para mim e diz assim, ah, eu vou pagar uma pensão alimentícia de dois salários porque dá sem levar em consideração todo o contexto que a criança está vivendo e a vida que ela tinha antes da separação e a vida que vem depois, né? E o que que dá para fazer? Ah, eu não vou pagar porque eu não quero que o outro fique usando o meu dinheiro para fazer determinadas coisas, né? Dinheiro é para criança. Nós vamos falar isso bastante abertamente porque, assim, acho que muitas vezes falta um pouco o advogado se posicionar dessa maneira, né? Porque aí entram com aquelas a gente vê aquelas vamos fazer porque aí quem sabe não faz um acordo, né? Quer dizer, imagina todo o estresse emocional tudo que vai acontecer na vida daquela família, né? Aí depois se a mãe diz assim mãe, quero comprar bisnaguinha X quero comprar o chocolate Y e a mãe diz assim olha, infelizmente a gente não vai dar é prática de alienação parental né? Isso eu estou falando em várias circunstâncias, né? E também, assim, uma coisa que eu aprendi na vida ninguém é santo o cliente vai sempre te contar a metade da história e do outro lado também você vai ouvir sempre só a metade da história a gente nunca vai saber a integralidade da história então se a gente não sabe a integralidade da história a nossa adequação tem que ser a proteção do interesse da criança, né? É o suficiente para aquela criança? Ah, é o suficiente para aquela criança Ok Não é o suficiente? Olha acredito eu que o juiz não vai concordar né? Eu vou rapidamente antes de passar as perguntas eu já estive no escritório eu conto os causos porque eu é para vocês perceberem assim que existem muitos de vocês devem ter causos muito parecidos, né? porque sempre tem um ponto de contato, né? Eu tive um caso no escritório em que o rapaz trabalhava numa instituição financeira recebia um salário de 15 mil reais a criança a guarda era unilateral a criança recebia uma pensão alimentícia de aproximadamente uns 5 mil reais né? Uma boa pensão né? Aí uma boa pensão porque ele tinha feito o seguinte cálculo, né? A criança mora tem um custo de moradia um custo disso um custo daquilo um custo daquilo outro e ela também tem um custo escolar, né? Era uma criança pequena mas ela ia na escola até o dia que ele descobriu que a genitora colocava a criança colocou a criança numa creche pública porque era muito boa e aí quando perguntada o que ela fazia com o restante do dinheiro ela disse ah eu gasto às vezes eu poupo resolvido esse ponto ele foi promovido e aí ele fez um pedido de revisão de alimentos porque veja se ela já não gastava 5 mil se ela poupava 5 mil o dinheiro não estava indo para a criança quando foi feita uma análise do gasto que essa criança representava integral não estou falando de proporcionalidade a criança custava por mês alguma coisa em torno de 4 mil para que ela precisa receber 7 mil reais? Então tem essa conta a gente tem que saber fazer a conta quanto custa qual é o valor ah você está sendo mesquinho com o seu filho não aí não é uma questão de mesquinharia criança está vivendo muito bem está recebendo uma pensão alimentícia de 5 mil reais é mais do que o suficiente ela não precisa receber 7 então a gente também às vezes precisa entender a demanda e precisa explicar para o cliente o que está acontecendo ali porque eles não entendem né e a gente tem que ser muito claro nesse ponto só para finalizar eu sei que a gente está estourado aí no tempo mas enfim eu queria falar de uma outra coisa já temos notícia aí do vocês falaram do auxílio emergencial já temos notícia de penhora do auxílio emergencial né no caso de pensão alimentícia né porque seria aí uma das excludentes né da empenhorabilidade né só sobre esse ponto o que os magistrados é mais que eu entendo que estão mais corretos estão decidindo é que essa penhora do auxílio emergencial ela não se dá na integralidade do auxílio ela se dá numa parcela do auxílio porque veja se eu pedir auxílio emergencial é porque eu tenho uma necessidade eu estou precisando se o governo verificou que eu tenho a necessidade ele vai pagar o auxílio se eu tiver o valor integralmente retirado da conta paterna para pagar alimentos que muitas vezes são alimentos pretéritos né é esse pai esse genitor ou essa genitora pode ficar sem condições de subsistência então o mais adequado aí é que os juízes façam uma avaliação e caso autorizem a penhora do auxílio que essa penhora não seja deferida de forma integral porque uma vez deferida de forma integral a gente tem aí você está como se diz no interior né descobrindo um santo para cobrir outro né claro que a criança tem prioridade não estou dizendo que ela não tem mas precisa ser feito esse sopesamento aí de direitos fundamentais né se ele pede auxílio emergencial é porque ele tem uma necessidade de um de preservar o direito fundamental dele também né ele ou ela o genitor de uma maneira geral que teve a penhora incidindo aí sobre o auxílio ligando aqui o microfone doutora nós temos uma pergunta da doutora Dione Lima dizendo que teve conhecimento de duas crianças que foram passar férias de 15 dias com o genitor e não queriam mais retornar a conviver com a genitora que entrou com busca e apreensão e as crianças de 7 anos gêmeas foram tiradas à força descrevendo um sofrimento absurdo para todos ela pergunta se há um meio de acelerar o estudo psicossocial nesse tempo de pandemia acho muito complicado mas acho que assim o que a gente tem feito hoje né o recurso que a gente tem se valido são os e-mails né para os cartórios né explicando a situação explicando o problema e dizendo que qual é a necessidade acho que é a única forma nesse momento aí de pandemia que a gente não tem acesso ao fórum que a gente não consegue falar com o juiz que a gente não consegue falar com ninguém no cartório o único meio que eu vislumbro é esse é fazer um encaminhar um e-mail para o cartório explicando a situação apontando a necessidade apontando a urgência e pedindo para que a providência seja tomada o mais rápido possível doutora Fernanda só gostaria de fazer uma complementação eu tive um caso de busca e apreensão nesse tempo de pandemia e também a questão de estudo psicossocial e eu vi que valeu bastante a pena o que eu fiz eu contratei um assistente técnico na área de psicologia ela fez o laudo eu encartei esse laudo num pedido liminar para o juiz e aí nós como meu cliente tinha uma condição financeira né eu solicitei que fosse determinado o estudo psicossocial daqueles psicólogos que são extras além daqueles que trabalham no fono aquela lista que o juiz tem a parte para que fosse mais rápido como a outra parte também concordou né porque precisa do aceite da concordância o estudo psicossocial já começou a ser realizado valeu bastante a pena olha lá Jone acho que temos dois caminhos muito bom nós temos alguns comentários do doutor Afonso Andriosi Neto dizendo que tem muita mãe que vem se valendo dessa questão de pandemia para evitar o contato com o genitor e mais à frente dizendo que considerada a média das pensões não são superiores ao valor proporcional ao salário mínimo pelo contrário são valores ínfimos considerando que não suprem a necessidade do menor eu acredito que falando aqui do auxílio doutora Maria Lúcia Pontilho dizendo que estamos vivendo um momento para o qual não estávamos preparados como sociedade assim o importante é reforçar a necessidade do diálogo de qualquer forma e a segurança da criança vem na frente do direito dos pais doutora Rebeca Miranda professora eu gostaria da sua posição sobre a situação em que ambos tiveram redução de salário suspensão do trabalho ou perderam o emprego como fazer com a questão da pensão eu vou eu acho importante isso é importante falar sobre isso quando a gente fala primeiro a pandemia não pode ser justificativa para tudo então por exemplo tem pessoas que em virtude da pandemia tiveram efetivamente uma redução de salário e se tiveram uma redução de salário é necessário que caso não haja um acordo se encaminhe o problema para o poder judiciário com provas provas da redução do valor a gente descobriu hoje eu escutei essa frase de alguém que eu fiz hoje um curso também de planejamento sucessório estou com a cabeça boa hoje mas se eu não me engano a doutora Angélica não vou me lembrar sobre ela ela diz assim não adianta a pandemia não pode ser uma justificativa para tudo a gente não pode imaginar que as crianças vão parar de ter necessidades por conta da pandemia muito pelo contrário as necessidades elas vão aumentar porque estarão o tempo todo em casa então você tem ali uma necessidade muitas vezes aumentada então para fazer um pedido revisional de alimentos você tem que fazer a demonstração da necessidade mas você vai fazer a demonstração da possibilidade mas a necessidade ela vai permanecer intacta o que eu acho que é possível é você fazer uma proposta de redução alimentar de redução de alimentos durante um período então por exemplo eu sou funcionário de uma empresa a minha empresa reduziu o meu volume de horas logo eu estou recebendo um valor menor se eu não tenho uma pensão alimentícia que já vai descontada diretamente do salário vou ter que fazer a propositura de uma ação judicial e vou ter que demonstrar que durante um período eu vou ter um valor reduzido porque se eu não fizer essa prova essa demonstração a mera alegação da ocorrência da pandemia não vai ser suficiente para que eu tenha uma revisional de pensão alimentícia então primeiro é necessária a revisional se não tiver ainda que haja um acordo por escrito olha que loucura as loucuras do direito de família do processo civil e por aí vai ainda que eu tenha um documento por escrito assinado pelas partes como eu se eu tiver um menor envolvido eu tenho que fazer judicial tenho que fazer judicial não caia na do seu cliente já doutora faz um terminho aí um documento aí para nós dois assinarmos porque quando ele tomar a ação de execução de alimentos lá na frente ele vai dizer assim porque aquela advogada que aí o temudo desaparece a gente vira advogado aquela advogada lá falou que esse documento aqui me garantia vou cobrar dela então tem que fazer a ação revisional ainda que os dois estejam de acordo que se faça um pedido de homologação judicial e é possível sim que você tenha um período previamente estabelecido ou seja olha durante esse período que é o período que nós estamos vivendo a pandemia vamos fazer a redução da pensão e depois a pensão volta a rodar normalmente num momento posterior agora se você não fizer nada disso por escrito e se o outro simplesmente parar de pagar ele vai tomar uma execução de alimentos lá na frente porque precisa de uma determinação judicial ou a homologação do acordo ou qualquer coisa que valha o que eu tenho visto muito é assim a pandemia sendo uma justificativa para tudo eu particularmente acredito que a pandemia é caso fortuito se não existir eu como professora de civil a minha vida inteira fiquei procurando exemplos do fortuito o fortuito está aí a pandemia é o fortuito eu acho que a na verdade eu acho que a doença é o fortuito a decretação da pandemia as consequências da decretação da pandemia o isolamento social e todas as determinações para mim se encaixam em força maior mas isso vai ser justificativa para tudo não por exemplo se eu pegar um casal hoje que está se separando hoje e fizer um acordo de separação hoje estipulando uma pensão alimentícia para o filho no valor de 5 mil reais esse indivíduo hoje fez o acordo daqui a um mês ele pode dizer mas a pandemia não porque ele fez o acordo tomando ciência da pandemia eu li um contrato de financiamento hoje até fotografei falei vou fazer um post no instagram o contrato de financiamento vem assim as partes reconhecem que a pandemia não é caso for de força maior por quê? porque elas não vão poder alegar isso posteriormente eu estou fazendo um contrato de financiamento hoje no meio da pandemia eu não posso dizer amanhã que não tenho condição de pagar o que aconteceu a pandemia a pandemia está acontecendo estou fazendo um acordo aqui agora então assim precisa tomar cuidado só com isso e outra que é uma conversa muito difícil às vezes que a gente tem que ter com os clientes é a questão do padrão de vida redução de padrão de vida as pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de aceitar que estão passando por um problema financeiro ou que o outro está passando por um problema financeiro e que está tendo uma redução de padrão de vida todo mundo vai ter essa redução de padrão de vida então assim as pessoas também precisam às vezes o advogado como eu falo o advogado às vezes precisa fazer esse trabalho teve uma pergunta que subiu acho que eu respondi Rebeca se eu não respondo se faltou alguma coisa você coloca aí que a gente complementa eu queria só fazer um outro comentário teve um colega que colocou não sei quem foi colocou a respeito da prática de constelação familiar e tudo mais eu acredito nas práticas de direito sistêmico que são muito modernas quando você tem uma crença familiar naquilo não adianta você colocar alguém para fazer constelação familiar se a pessoa não entende porque ela está passando por aquele processo eu tenho clientes que eu gostaria muito que fizessem terapias terapia de casal constelação familiar qualquer coisa que o valha para que eles pudessem conversar mas eles não acreditam fogem e se recusam então às vezes também a gente tem que lidar com isso com a dificuldade que as pessoas têm no direito de família né de querer uma melhora na vida e aí eu vou fazer um comentário acho que o doutor Afonso que colocou a constelação vou fazer um comentário que eu tive um cliente de quem eu gosto muito foi um cliente muito que eu acompanhei durante várias fases da vida e aí um dia ele chegou para mim e falou para mim assim ah Fernanda eu fiz constelação familiar eu sou outra pessoa eu falei que bom e aí ele disse assim para mim e aí tudo que eu sabia tudo que eu imaginava sobre a minha ex-mulher eu tive confirmação na constelação aí eu dei uma paradinha né falei oi ela participou aí eu fiz assim ela participou também e falou não ela não participou ele falou você não sabe como funciona eu falei sei sei como funciona e aí ele disse assim para mim ela confessou que me ama e me pediu perdão e aí eu achei sensacional né eu falei olha só né e aí eu disse e você a perdoa ele disse lógico que não eu falei meu Deus não valeu de nada não sei e você a perdoa mas é lógico que não aí eu disse mas então para que para que você se submeter a um processo desse que é um processo de cura meu Deus do céu se você não está disposto a perdoar e a piar no vão né andar para frente né então assim eu acho que é importante isso da gente buscar essas práticas eu tenho clientes por exemplo que às vezes eu falo vamos fazer uma mediação vamos fazer uma mediação eu fico a chata da mediação né para ver se a pessoa se conscientiza de que assim eu já cheguei no meu limite eu não quero ser psicóloga eu não quero eu não quero ficar discutindo questões mas por que a senhora acha que ele não quer resolver a questão amigavelmente aí eu digo assim ah eu acho que ele não queria se separar ai doutora Fernanda mas a senhora acha mesmo ai e aí a gente começa a discutir questões que não me dizem respeito aí eu falo olha vocês deveriam fazer uma mediação para terminar com isso logo tal não doutora as advogadas estão funcionando muito bem eu falo as advogadas estão no limite do estresse né os advogados nesse momento se odeiam nós não queremos mais mas assim não existe uma resistência existe uma resistência a práticas terapêuticas de uma forma geral né porque existe uma visão muito tacanha de que se o fulano é vai ao psicólogo ele tem um distúrbio se o fulano vai no psiquiatra é louco né o que é uma infelicidade e isso a gente vê na prática né dos nossos dos nossos inclusive o colega né você está colocando aí eu concordo com você tem muitos colegas que às vezes a gente diz vamos partir para uma mediação sabe qual é a frase que eu mais ouço meu cliente não vai pagar aí eu digo meu Deus o advogado o advogado que prefere ficar discutindo questões comezinhas né problemas minúsculos que poderiam ser resolvidos de outra maneira e que ele está perdendo o tempo dele né que poderia ser trazendo o problema para ele por quê né não dá para mim não dá mas tem muitos colegas que pensam assim e aí a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem né então doutora vamos temos mais a doutora Cláudia Neves fazendo comentário que nosso cliente sempre é a criança que ela tem que ser protegida sempre que ela diz isso aos clientes doutora Aretuza Pires caso a criança fique ou esteja na casa do genitor pagador da pensão há mais de um mês ou mesmo na época da pandemia deve ser descontado esse valor inclusive tratando de um tema que a doutora já acho que já havia abordado é eu entendo que sim que você precisa ter aí uma equivalência de valores o que você não pode fazer e aí tem uma questão você não pode fazer um pedido você não pode fazer descontos automáticos tem que ter concordância tem que ter acordo se não tem concordância e acordo tem que fazer o pedido perante o poder judiciário para não correr o risco de tomar uma execução de alimentos posteriormente né tem uma pergunta aqui que foi feita pela doutora Cláudia Neves ela está dizendo assim falar sobre o recente entendimento jurisprudencial que abriu a possibilidade de prestação de contas né interessante notar o seguinte essa prestação de contas na ação de alimentos doutora Cláudia que está que foi definida se a gente ler o teor do acórdão tratava-se de uma de uma de uma pessoa que tinha uma série de necessidades especiais e a prestação de contas ela foi utilizada justamente para isso porque havia uma desconfiança de que as tais necessidades especiais não estavam sendo cobertas de maneira adequada eu acredito que o acórdão ele não é conclusivo ao ponto de dizer que você vai poder fazer prestação de contas para toda e qualquer situação de cobrança de pensão alimentícia e tem mais uma coisa existem custos na vida né que são diários por exemplo ninguém vai à padaria e pede a nota do pãozinho né a gente às vezes guarda uma tripinha de supermercado né uma nota de fiscal de supermercado a gente às vezes compra no cartão de crédito o cartão de crédito vem lá a demonstração mas você nunca tem às vezes a dimensão total do que é o gasto né é a mesma coisa né você sai com o teu filho para ir ao shopping para fazer uma troca por exemplo para pegar uma calça que você mandou fazer a barra que custo você teria para ir ao shopping buscar uma calça né oito reais o estacionamento né que a calça já estava paga mas aí você entrou no shopping ele quis comer pão de queijo aí ele quis tomar o sorvete do McDonald's aí ele quis dar uma parada na loja de brinquedo viu a carta Pokémon aí ele começou a chorar porque o amigo tem ele não tem aí você resolveu que você vai comprar a carta Pokémon pronto você saiu do shopping cento e cinquenta reais mais pobre né então esse custo aí é um custo que a gente não enxerga com muita facilidade é por isso que a prestação de conta sempre foi vista com péssimos olhos porque isso forçaria muitas vezes você ter uma uma vida como é a vida de quem quando você conta para o teu cliente por exemplo quando ele pede para chegar no seu escritório falando que ele quer interditar alguém e você conta para ele que ele vai ser nomeado curador que ele vai ter que cuidar do dinheiro do outro que ele corre todas as penalidades os riscos das penalidades legais caso ele se aproprie indevidamente do dinheiro que ele tem que fazer prestação de contas que vai ser exigida pelo Ministério Público muitas vezes o cliente olha para vocês assim ai doutora eu vou esperar mais um pouquinho já tiveram essa já passaram por isso eu já passei já passei por situação também então assim a prestação as pessoas sabem que o custo às vezes é um custo que transita em vida acho que a gente nunca percebeu tanto o custo do cafezinho como a gente está percebendo agora eu não sei vocês mas assim às vezes eu me espanto porque eu falo assim nossa como eu como o meu o que aconteceu com o meu cartão de crédito é que eu não sou a louca da compra online mas é o cafezinho que você toma é aquela coisa que você fala no meio da tarde vou passar naquele lugar vou fazer tal coisa é aquela ida no shopping que você foi almoçar e você passou pela loja de bichoteria aquele brinco lindo que não pode viver sem você aí você compra entendeu então assim as pessoas às vezes não se dão conta das coisas dessas minúcias né que vão fazendo a conta então eu acho que a prestação de contas ela vai ser definida em circunstâncias respondendo aí Cláudia em circunstâncias mais extraordinárias acho que não vai poder ser qualquer genitora ou qualquer genitor que vai poder sair por aí fazendo pedido de prestação de contas você tem que ter uma motivação para isso né então doutora temos o doutor Afonso comentando sobre aquele caso da criança que teria o custo da criança de 4 mil achando desproporcional nesse caso o pagamento de 5 mil só pesando-se que existe a cota a cota a cota parte da genitora na proporção dos rendimentos então aí vou comentar com você que ainda estamos ainda estamos brigando ainda estamos fazendo levantamento de valores e tudo mais mas há uma discussão justamente sobre isso sobre a proporcionalidade né e aí para chamar atenção né que é um caso em que o genitor paga mais do que é o custo integral da criança perfeito você tem um equívoco aí muito grande aí nós temos alguns agradecimentos a doutora Dione agradecendo parabenizando parabenizando a palestrante e a comissão eu acredito que seja isso doutora Maria Lúcia Pontilho dizendo que todo advogado acaba sendo um psicólogo também por força da experiência doutora Nádia Carvalho Oliveira em conflitos as partes querem briga vitória e derrota da outra parte ainda são desejos das partes infelizmente aí o doutor Afonso disse que nem todos vai sair parabenizando comissão olha eu vou fazer um comentário sobre isso eu não faz muito tempo falei sobre isso numa outra palestra sobre alienação parental e eu acho que fica muito claro pra mim que toda vez que você tem dois genitores em conflito você não tem nunca um vencedor e você tem sempre o maior perdedor que é a criança é a vítima da situação como um todo né e não só e eu brinco que a alienação parental ela não acontece só com casais separados ela acontece às vezes com casais que vivem sobre o mesmo teto né muitas vezes você ouve por exemplo a mãe dizendo assim pra criança porque o seu pai deixa de fazer isso ou o seu pai né o seu pai não tem tempo pra você o seu pai não gosta disso ao invés de enaltecer às vezes a qualidade as qualidades do outro genitor né seu pai nesse momento está sem tempo porque ele está trabalhando porque são tempos difíceis eu digo que tem sempre uma maneira mais eu não diria adequada mas eu diria mais gentil mais cordata de você fazer um comentário sobre o outro mas infelizmente a gente vive encontrando aí comentários que são às vezes muito depreciativos até mesmo dentro das próprias relações familiares né então acho que precisa de uma mudança também nesse sentido as pessoas precisam entender que quando a gente fala de direito das famílias eu disse que eu estava vindo pra cá ele falou eu tive que sair mas demorou muito eu cheguei então desliga o seu áudio por favor então é isso eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala de direito das famílias a conversa é sempre o melhor tentar chegar a uma solução amigável é sempre o melhor e nunca tem um vencedor porque se alguém vai vencer ali é a família né eu acho que a gente precisa ter essa essa visão se a gente como advogado tiver essa visão e vou dizer mais viu muita gente mas muita gente que me procura às vezes pra fazer divórcio eu vou dizer mais por conta das mulheres eu às vezes ouço as histórias e digo olha vamos fazer o seguinte vamos procurar um psicólogo antes procura um psicólogo se fortalece entende a situação que você está vivendo e depois você volta por quê? porque quando eu percebo que a pessoa está numa situação de limite de estresse sabe o que vai acontecer? e aí eu vou falar de uma maneira bem de advogado pra advogado tá? essa pessoa é aquela pessoa que eu tenho um honorário estimado numa boa casa né? então um bom honorário eu vou receber e essa pessoa é aquela pessoa que vai fazer um acordo por qualquer coisa porque ela não aguenta mais porque ela está sendo submetida o tempo todo então às vezes eu falo olha não vai dar certo porque quando você chegar na primeira audiência você vai aceitar qualquer coisa que você quer resolver e não é assim você tem direitos enquanto você não entender e você tem direitos né? e eu não vou poder fazer isso por você talvez o ideal seja você procurar um psicólogo às vezes a pessoa procura volta fecha o contrato fortalecida com a cabeça ah eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer eu acho que é importante a gente pensar dessa maneira nós temos agora doutora uma sequência de cumprimentos de parabéns doutora Priscila dando os parabéns doutora Elisabeth também excelente tema ótima palestra doutora Gisele muito obrigada excelente palestra adorei a palestra doutora Rebeca maravilhosa obrigada pela palestra parabéns live cheia de novidades parabéns uma sequência mesmo então aqui sabemos que o quanto doutora Maria Regina Pires Simões sabemos o quanto esse tema é conflituoso e por isso tenho sugerido aos colegas um olhar sistêmico que nos oferece dinâmicas pacificadoras de solução definitiva doutora Mônica dando parabéns uma sequência de parabéns doutora que bom que bom fico feliz fico muito feliz agradeço o convite estou à disposição de vocês para outras oportunidades se quiserem me sigam estou lá no Instagram no arroba prof. Fernanda Dureto eu repliquei as mensagens aí da OAB e agradeço demais a oportunidade de estar com todos vocês nessa noite de quinta-feira agradeço os elogios não sou lá muito digna deles mas agradeço mesmo assim fico muito feliz que vocês que vocês tenham gostado foi muito boa a palestra bem dinâmica espontânea desculpa pelo acontecido que a gente não já falei estou acostumada olhando aqui a figura ela está congelada na minha tela apaga isso da sua memória mas assim muito obrigada pelo convite aceito o convite trazer um pouco do seu conhecimento de forma bem legal pela sua bagagem Márcia quer falar um pouquinho? sim sim gostaria de agradecer a doutora Fernanda pela oportunidade de estar aqui conosco convidá-lo para que assim que essa pandemia acabar e a gente possa pessoalmente estar juntos para que venham proferir uma palestra conosco aqui em Santo Amaro na nossa casa a gente tem um auditório muito bonito convidando a todos para que querendo entrar na comissão eu vi que a doutora Aponso é novo aqui conosco então convidando para a nossa comissão direito de família do AB de Santo Amaro agradecer a todos os presentes doutora Fernanda foi um prazer conhecê-la primeira vez que eu ouvi doutora muito obrigada palestra da doutora muito dinâmica cheia de conhecimento uma palestra não cansativa doutora traz assim exemplos da vida exemplos da profissão isso faz todo o diferencial agradeço muito doutora obrigada eu que agradeço doutora Cris sim doutora Aponso eu só acho o seguinte nós não podemos nos conformar com o posicionamento muitas vezes do promotor de justiça que eu falei há pouco porque entendimento engessado acaba direcionando o posicionamento do juiz nem sempre aquilo que o cliente ou melhor nem sempre aquilo que é o posicionamento do promotor nem sempre acaba sendo o que é mais adequado para o menor então assim estou dizendo isso porque tive uma situação recentemente relacionada a essa questão de visitação que eu estava comentando há pouco e na verdade o promotor ele sequer analisou os fatos como a professora acabou de mencionar que o que a gente tem ação ação o processo que conduz o processo que está relacionado às questões de família eles são voltados em fatos para que assim muitas vezes o promotor ele não analisa os fatos não analisa os documentos não analisa nada e se posiciona da forma que vem sendo mais conveniente a ele em razão não sei a ele em razão não sei se da falta de tempo ou da falta de interesse mas enfim eu acho assim que a gente tem que não nós não podemos nos conformar se é essa a palavra com esse posicionamento porque eu entrei com a promotora se manifestou de forma contrária ao que eu esperava e tinha documento eu fiz uma prova robusta naquilo que eu estava alegando e não concordei às três horas da manhã eu peticionei no processo me posicionando contrário ao parecer do promotor e o juiz acabou seguindo o meu entendimento assim infelizmente o promotor nem sempre ele está a favor dos interesses do menor eu acho que enfim não analisa efetivamente aquilo que tem que ser analisado então eu tenho um certo eu vou doutora quando você vou tomar a liberdade de fazer um comentário sobre a sua fala eu acho que hoje o que a gente vive é que a gente vive uma pressão muito grande por produtividade e para mim é muito claro que essa pressão por produtividade provoca algumas excrescências né e acho também que muitas vezes o promotor assim como os juízes todos eles são auxiliados tem as pessoas lá que fazem as suas minutas e que às vezes são pessoas que não tem uma experiência muito complexa no direito ou que efetivamente não estão eu acho que assim primeiro que para ser juiz para ser promotor para trabalhar na vara de família tem que ter um pouco de experiência de vida tem que saber qual é a dinâmica das pessoas dentro de uma família de uma casa e não a única experiência de vida que eu tenho é a experiência da minha família o que você sabe sobre direito de família eu tenho a minha família ela é ótima as pessoas às vezes não sabem como é que a banda toca no resto do mundo e acho também que essa questão que o senhor colocou é importante porque muitas vezes o promotor de justiça dá uma cota pasteurizada que eu brinco serve para qualquer circunstância sem se preocupar de uma maneira muito pontual a respeito efetivamente das minúcias do caso e eu já também eu tenho essa prática eu não leio a cota e deixo o juiz analisar a cota se eu discordei dela tem que a minha petição esteja ali para dizer olha e já fiz pedido de retorno aos autos ao Ministério Público porque o promotor de justiça por exemplo não tinha apreciado essa ou aquela informação que tinham sido lançadas nos autos e que eram importantes e que deveriam ter sido objeto de apreciação então acho que também é importante a gente ter essa postura eu diria que é uma postura às vezes até um pouco combativa alguns colegas não gostam mas acho importante doutora Fernanda agradeço nós vamos ter que encerrar eu vou agradecer a todos os presentes muito obrigada a comissão de família por hoje estar presente agradeço aos funcionários da OAB que estão até esse horário conosco e organizaram para nós essa palestra de hoje agradecer o doutor Alexandre Fante aqui presente a todos que estão de outras comissões e também estão aqui conosco hoje prestigiando doutora Fernanda muito obrigado Fante deixar um recadinho a partir do dia 27 reabertura da casa a partir da uma hora da tarde até as 5 com todos os cuidados de segurança com todos os requisitos necessários em razão da pandemia os colegas que eventualmente estão aqui no grupo que trabalham como advogados ativos será necessário o agendamento de horário para atender os clientes ali na subsessão então quem tiver dúvida ou quem tiver alguma necessidade de questionamento com relação a reabertura consultar aí o site do AB Santo Amaro as redes sociais do AB Santo Amaro ou mandar um e-mail para santo.amaro arroba oabsp.org.br tá bom então só deixar esse recadinho parabéns aí pelo evento pela palestra e muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho aí da nossa querida palestrante da noite muito obrigado olá o o